Olha, estou comendo um McDonald's, aqui ó, o hambúrguer aqui, esse é o meu né, aqui o hambúrguerão, é o maior, grande, qual o seu André, esse aqui? Menosinho, vedeirante, eu vou estar aqui, você não quiser ser pequeno André, não aguenta não? Ah, mas tá, esse é o seu né, esse é o seu, vem com um hambúrguer, é o menor, é o médio? É, esse aí é o médio, médio, vedeirante. O meu é esse aqui, o grandão, a batatinha, a refrigerante, começar primeiro comendo o grandão, o hambúrguer, depois da batata e comendo o churro, talvez eu não aguento. André, aqui, André, se você não quiser isso aqui, eu nem ia aguentar comer, tá bom? André, aqui, André, aqui, E gotten into it, tá bom? Tem na água Você vai comer não? Vou Mostrar pra mãe se comer Olha o cheddar Mostrar pra mãe Olha o cheddar Do tamanho Você? Mostrar pra mãe 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 Porém que tá na televisão da sala Se porém que tá aqui eu demonstro Igual um menininho Tá na bastante? Não vai dar só pra mamãe Também vai dar pra mim E aí E aí Obrigado. Eu vou comer um hambúrguer, senão eu vou aguentar. Você vai aguentar? Virou hambúrguer, depois a batata e o último refrigerante. Não sei. Quero ver se você vai aguentar comer isso agora. Não é. Por isso eu não comi nada hoje. Vamos lá. 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 O que é isso? Estimulado com uma terra. o vento onde é o meu morrer agora tem que comer com a batata na mira acho que não sei mas não vou deixar entrar com isso não né deixa deixar deixar aqui não dá por causa da praia não deixam não da coisa de outra coisa não deixaram não na ponta da praia não deixaram não não então coisa de outro lugar na ponta da praia você pode ganar não tem pedido meia lá e pede identidade sabia para ter estudante é maior frescura na ponta da praia é que eles não pedem a ponta da praia do shopping da ponta da praia aqui eles não pedem não aquele shopping lá da ponta da praia no final em shopping grandão aqui eles não pedem não se vende para comer na cidade que a gente foi eu paguei bem eu aqui eu aqui com a gente foi de aqui eu acho que o mar que comem e aí o Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ixi, agora Bora aí, olha Vamos ver se aqui é um meio agora Pode descansar Não, tá fumando Vamos lá agora comer Vou pegar aqui Brilho brancão Até amarra o cabelo pra comer É, vamos ver o cabelo Tá comendo isso aqui Tem alface Tem uma passinha pra comer É três pão Com dois hambúrgueres Aí tem logo um refrigerante aqui, ó Um humm A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL